Música O fogo foi uma das maiores conquistas do ser humano desde a pré-história. O homem aprendeu a extrair energia dos materiais da natureza ou a moldá-la em seu benefício, seja para cozinhar, aquecer-se, iluminar e tantas outras utilidades. No decorrer dos séculos, foi sendo utilizado para acender velas e iluminar os ambientes. No caso religioso, é uma questão mais espiritual, que leva a pessoa a acender uma vela. No lado decorativo, se calhar um bocadinho de conforto e de ambiente. No aromático, mesmo até de saúde. Existem tantas razões para comprar velas, para utilizar a vela. Algo que não vai deixar de estar presente no nosso dia-a-dia. Música Esta fábrica dedica-se à produção de velas utilizadas em igrejas, procissões e em gestos de devoção. Um legado de família que começou desde os tempos em que a matéria-prima era a cera de abelha. E foi-se aperfeiçoando com os meios tecnológicos. Este negócio começou com o meu avô. Ele começou a trabalhar em cardigos para uma fábrica de velas. Em cardigos sempre houve muita tradição em fábricas de velas, porque havia muita cera de abelha na zona. Então, valia tanto a cera de abelha como o mel. E havia muitas fábricas de velas em cardigos. A minha mãe faz algumas pinturas em sírios e velas de batizado. Também tenho um tio que nos dá muito apoio, a nível de distribuição, a nível de gestão, a nível de tudo. É um negócio familiar. Ao criar a vela, a humanidade foi literalmente tirada das trevas. Antes da invenção da lâmpada, eram as velas que iluminavam as residências, desde os palácios até os casebres. Foi à luz de velas que escritores fizeram seus livros, músicos encantaram plateias, cientistas trouxeram descobertas e igrejas realizaram suas celebrações. Apesar de não ser uma fonte principal de iluminação, a vela tem sua simbologia e está presente no rito de diversas religiões. O fogo é outro elemento da natureza com forte simbolismo da ação de Deus. A vela acesa expressa a luz para a alma, a vida espiritual e o elevar das orações aos céus. O fogo é um elemento da natureza queima, aquece, ilumina, pois é também sinal da ação de Deus na vida dos seus fiéis. Este amor de Deus que purifica, que queima, que ilumina, brota da Páscoa de Jesus Cristo e manifestar-se-á, depois, no dom do Espírito Santo no Pentecostes, em línguas de fogo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, como anunciado pelo profeta Isaías para anunciar o Messias, que tira a humanidade da escuridão do pecado. Na noite da Vigília Pascal, a bênção do fogo novo representa a ação de Deus, que purifica e aquece os homens com seu amor manifestado na ressurreição de Cristo. Ao acender o Círio Pascal, uma vela grande e especial, com inscrições da cruz, do ano, do alfa e do ômega, recordamos o Senhor Jesus, luz do mundo, que ilumina e se consome em favor dos filhos de Deus. Esta luz que Jesus Cristo é, manifesta-se plenamente na sua ressurreição. Daí a importância de celebrarmos a Vigília Pascal à noite, porque na escuridão da noite, que significa a morte, acende-se uma luz que significa a vida de Cristo ressuscitado que nos ilumina. A Vigília Pascal começa precisamente com este rito, que é o Lucernário, que já existia na liturgia judaica, mas que agora ganha um sentido novo. Já não é na tarde de sexta, mas é na noite de sábado, a Vigília do Grande Domingo, o primeiro dia da semana. Deus tinha criado o mundo, segundo a tradição bíblica, em sete dias. No primeiro dia, Deus criou a luz, pois é precisamente este o significado do primeiro dia da semana, agora inaugurado com a ressurreição de Cristo. Ele é a nova luz, ele é a nova criação. O acender da luz, do fogo, no início da Vigília Pascal, significa esta luz que nos vem da ressurreição de Cristo. Ainda na Vigília Pascal, renovam-se as promessas do batismo, fundamentado na vida nova do Cristo ressuscitado. Neste momento, a água é outro elemento da natureza fortemente presente. Ela está em relatos significativos da história do povo de Deus, como o Dilúvio e a Arca de Noé, Mar Vermelho, até o Batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. O batismo de Jesus aponta para a sua Páscoa, porque esse é o momento da expressão máxima da união de Cristo à nossa condição humana, mortal. Ou seja, a obra da encarnação só é completa com a morte de Cristo e, portanto, é na Páscoa de Cristo, com a sua morte e depois com a vitória sobre a morte, que se revela, de facto, o assumir pleno da nossa condição mortal para a renovar, para nos fazer participantes da sua vida imortal. Daí, a importância do sacramento do batismo com este elemento que é a água, sinal então de morte e vida, sinal de lavagem, por isso purificação, transformação interior, transformação espiritual e identificação completa com Cristo. A riqueza e profundidade da liturgia da Igreja, conforme indica a Constituição do Conselho Vaticano II, Sacro Santo Concilium, pela Liturgia da Terra, os fiéis participam desde já da Liturgia Celeste, para a qual dirigem-se como peregrinos e onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por meio dela, também cantam ao Senhor um hino de glória com todos os anjos e santos e aguardam a sua segunda vida gloriosa. Legenda Adriana Zanotto